Música Já ouviu falar em creche para cachorro? No bairro do Paraíso, zona sul de São Paulo, os queridos animaizinhos tem um espaço e tanto para brincar, se divertir e até se exercitar. A PetCrest Paraíso nasceu em 2010 e desde então os profissionais atendem os clientes de quatro patas, que para não ficarem sozinhas em casa, são trazidos pelos seus donos, que muitas vezes trabalham o dia todo. Música O lugar é todo colorido, com hotelzinho, direito a banho e tosa e o mais legal, com piscina. Tânia conheceu a PetCrest há um ano e desde então passou a deixar sua cachorrinha Raja ao menos uma vez por semana por lá. Ela conta que tinha receio no começo, mas depois percebeu que Raja gosta de frequentar a creche e que isso mudou seu comportamento para melhor. Ela mudou completamente o comportamento, tanto passeando quanto em casa e adora vir para cá. Além de Raja, Vico, um labrador de 13 anos, também é um exemplo a ser seguido. Há pouco mais de um ano na creche, o cachorro que chegou acima do peso e sedentário, hoje até pratica esportes. Esse aqui é o Vico e quando ele chegou na creche há um ano e meio, ele não andava, ele não corria, ele era muito sedentário. Mas agora, depois das atividades, ele é até nada. O dono da PetCrest Paraíso, Maurício Padovani, diz que os cães também precisam de qualidade de vida. A principal atividade deles é o quê? Gastar energia. Eles estão aqui para brincar, para se divertir, para socializar e ter uma vida de cachorro, mas uma vida de cachorro com qualidade. E bota qualidade nisso. Olha o Vico aí. Depois de um bom banho de piscina, um petisco e um secador bem grande para dar conta de todo esse tamanho. A PetCrest Paraíso abre de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7 da noite e tem mais de 40 cachorros matriculados. Os donos podem escolher quantas vezes por semana seu cachorro deve frequentá-la. O preço da mensalidade varia de R$ 230 a R$ 640. O preço da mensalidade varia de R$ 300. O preço da mensalidade varia de R$ 300. O preço da mensalidade varia de R$ 300. O preço do preço da mensalidade varia de R$ 500.